Com certeza uma das grandes curiosidades dos fãs de Dragon Ball para esse filme de Dragon Ball Super Super Hero é saber quem são os responsáveis pela animação. Será que Naohiro Shintane está presente assim como em Dragon Ball Super Broly? Bom, vou contar pra vocês então no vídeo de hoje quem são os responsáveis pela animação de Dragon Ball Super Super Hero. Fala galera, aqui é o Jean-Carlo e seja bem-vindo ao AnimaZê. Certamente, cara, certamente uma das curiosidades, uma das preocupações aí para o filme de Dragon Ball Super Broly é saber se a galerinha que já trabalhou em Dragon Ball está presente nesse filme. Sei lá, se tem como os animadores 2D estarem presentes nessa animação 3D aí. Será que realmente é tipo algo tudo novo feito nas coxas? Como eu vi muita gente falando aí nos vídeos que eu fiz de Dragon Ball Super Hero. Não sei, será que é isso mesmo? Vou contar aqui pra vocês no vídeo de hoje então, galera. Essa animação que nem saiu ainda o filme já está gerando polêmica por causa do CGI e tipo com razão que é algo totalmente novo para a franquia de Dragon Ball. Eu entendo a galera que critica, fala mal, não sei o que. Mas vocês vão ver que não é bem assim. Tem uma galerinha bem, bem boa trabalhando nesse filme. Bom, se você é novo por aqui e não quer perder mais nenhuma novidade do filme de Dragon Ball Super se inscreve no canal, você vai ficar por dentro de tudo aqui, tá ligado? Deixa o like também pra ajudar e comenta o que você espera pra esse filme de Dragon Ball Super Hero. Dragon Ball Super? Super Hero. Se vai ser um filme meia boca, se vai ser um filme maneiro, comenta aí que eu quero saber. Bom, sem mais enrolação e bora conversar de vez dos responsáveis pela animação desse filme. Bom, os roteiros, o roteiro, até criação de alguns personagens, eu acho que todo mundo sabe, tá nas mãos de Akira Toriyama. Toriyama tá sendo bem ativo, pelo que a gente vê, sendo divulgado aí, ele tá sendo bem ativo na criação desse filme. Elaborou designs ali pros personagens novos, o Gama 1, Gama 2 foi dele, o roteirozinho vem dele, então o Toriyama tá tendo um papel bastante ativo nesse filme, então é algo canônico, a gente pode esperar coisas boas vindo do gênio do Toriyama, que basicamente criou tudo aí de Dragon Ball. Então, acho que não vai ser uma história meia boca por ter a mão dele aí, do Toriyama, sabendo lidar bem aí com os personagens. O diretor do filme ali vai ser Tetsuro Kodama. Anteriormente, ele era mais responsabilizado ali em dirigir projetos de curta duração, e ele ficava mais responsável em direção de cenas em CGI. Ele teve uma participação em Dragon Ball Super Broly, na luta lá do Goku contra o Broly, ele foi responsável por aquela cena ali de direção, de animação CGI, foi ele. Tipo, maximizou a responsabilidade dele, e não só sendo responsável por essa cena em específico, ele vai ser responsável por dirigir um filme inteiro. Então, um trabalho grande aí pra ele, vamos desejar boa sorte, desejar um bom trabalho para o Tetsuro Kodama. E esse aqui é interessante, esse aqui que eu vou discutir agora bastante com vocês, que é o designer de personagens, e o diretor de animação, que é o Shikashi Kubota. Cara, esse aqui, como eu até já esperava, havia também uma galerinha já esperando, é, ele foi confirmado como designer de personagem, diretor de animação do filme. Porque, quando saiu aquele primeiro trailer do filme, a gente viu o Goku com uma semelhança muito grande de traços, né? Ao que a gente já conhece aí pelos traços do Takahashi, do Kubota, é um traço bem característico ali, moderno, que lembra muito lá os antigos de Dragon Ball Z. E o Kubota é um dos responsáveis aí, um dos animadores, que conseguia emular muito bem esse tipo de traço aí. Hoje em dia, ele tem uma das cenas mais bonitas em Dragon Ball Super Broly, eu vou estar deixando aí passando neste momento pra vocês verem. E ele manja muito, cara. Ele é muito bom mesmo, a característica de traço dele é muito boa. E, tipo, além disso tudo, ele é um grande fã de Dragon Ball, chegando ao ponto de até ter lançado um livro de artes ali, referente ao estilo de arte ali de Dragon Ball. Então, o cara é muito fã, e realmente sabe desenhar Dragon Ball de várias formas. E talvez muitos podem nem conhecer ele por Dragon Ball, mas sim por One Punch Man, porque, afinal, ele teve as mesmas funções que ele vai ter nesse filme de Dragon Ball Super, aqui em One Punch Man, como designer de personagem e diretor de animação. Então, assim, a animação, o estilo da animação, tá em boas mãos, de certa forma. O Kubota é um dos grandes animadores aí que a gente pode ter futuramente, como a gente já tá tendo aí pra franquia de Dragon Ball. E, tipo, ele vai ter um papel muito ativo, muito interessante também nesse filme, que além de ter os personagens ali feitos por ele para o filme, ele também vai ser responsável por retocar os modelos 3D ali dos personagens com desenhos 2D. Eu não sei na prática como isso funciona, mas a gente conseguiu ver um pouco disso lá naquela parte do Goku, onde ele tinha uma característica de traço muito forte do próprio Kubota. Então, eu não sei se ele vai lá e desenha o Goku, aí, quando ele redesenha o Goku, eles voltam pro CGI e tentam imitar ao máximo esse tipo de traço. Eu imagino que é isso que acontece, é um negócio bem à mão mesmo, por isso que dá essa sensação muito grande de ser algo 2D. Por isso que o CGI tá muito bem trabalhado, muito bem estruturado, conseguindo emular muito bem várias partes ali do anime. Então, tem gente criticando que, não, tá sendo feito de qualquer forma, não sei o quê, eles tão deixando aí esse filme em CGI por causa do filme de One Piece, pode até ser, cara. O CGI, ele agiliza muita coisa, mas falar que esse filme tá sendo feito nas coxas é mancada, porque cada detalhe ali do filme tá sendo retocado pelo diretor de animação, certamente tem mais gente também cuidando dessa parte, mas ele é o responsável, um cara que conhece a fundo o estilo de arte ali em Dragon Ball. Então, descer o pau só nisso, por motivos meio banais, só pelo fato de ser CGI, é meio banal, cara, porque tá sendo, sim, de responsabilidade de grandes pessoas aí da indústria da animação em Dragon Ball. Bom, passando agora pro CGI bruto, o diretor de CGI vai ser o Kaoru Shung. Ele teve esse mesmo papel na segunda temporada de Cavaleiros do Zodíaco ali da Netflix, que tem um CGI legalzinho, vai? Maneirinho, no máximo isso. Não é nada de uau, mas não é ruim também, não. Ele vai ter esse mesmo papel, a gente não tem muito além disso dele, não é só mais o trabalho mesmo em Cavaleiros do Zodíaco. Então, quem sabe aí, Dragon Ball faça, além disso, faça até melhor. Vamos ver aí, vamos torcer pra algo bom. aqui a gente teve uma mudança, que, mano, a gente agora vai ter o compositor de músicas para o filme, um dos grandes compositores aí da indústria das músicas para animações japonesas, tá ligado? Ele é muito bom, que é o Naoki Sato. Ele tem um trabalho muito bom mesmo, muito épico, assim, as composições dele tem um ar muito épico, que foi ali em Samurai X, se você tacar no Google, eu não vou poder colocar a música dele aqui, mas se você colocar no YouTube aí mesmo, Naoki Sato, Samurai X, você vai ver cada composição musical dele de extrema qualidade. Então, esse aí eu quero ver o que ele vai desenvolver para o filme, porque ele é muito bom mesmo. Em Dragon Ball Super Broly, a gente tinha também um compositor muito bom, esqueci o nome dele, mas o Naoki Sato, eu estou com uma expectativa legal aí para a trilha sonora, vamos ver. O diretor de arte acabou sendo o Nobuhito Suê e o design de cores a Rumiko Nagai. Eu não tenho muito detalhes sobre esses dois, mas vamos torcer, vamos desejar um bom trabalho para eles, que eles apliquem e dão o melhor ali nesse novo filme de Dragon Ball. Bom, esses são os grandes nomes que a gente vai ter para esse novo filme de Dragon Ball Super, grandes nomes e bons nomes, principalmente ali envolvendo a parte de animação, ali o Kubota é um grande nome, a gente podia imaginar que poderia ser algo realmente mais desleixado, mas não, a gente teve um nome de peso ali envolvido nessa produção da animação, então eu acho que as grandes preocupações envolvendo a questão de traço, questão de estilo, eu acho que pode ir embora porque está em boas mãos, está na mão de um fã, além de tudo, está na mão de um fã, então dá para confiar, galera, dá para confiar, o Kubota, eu vejo ele como um grande nome para futuras produções de Dragon Ball, sendo, sei lá, voltando o anime, ele podendo fortemente disputar ali com o Shintani a respeito de direção de animação, a respeito de character design, pode ser ele e o Shintani juntos, tá ligado? Não duvidaria nada, como aconteceu lá nem em Dragon Ball Z, onde a gente tinha muito forte ali o Yamamuro e o Nakatsuro, desenvolvendo várias coisas aí, envolvendo a franquia de Dragon Ball. Bom, mas vamos ver, vamos aguardar como sai no final das contas aí no filme, porque agora eu estou hypado, depois de ver o Gohan mitando, vixi, estou muito hypado, estou muito hypado, o filme sai em 2022, em abril de 2022 e só nos resta esperar. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, galera, eu espero que tenham gostado, compartilha aí para o seu amigo, fã de Dragon Ball, que está em dúvida, que está em choque por causa da animação, compartilha aí para ele, que aqui está bem explicadinho, beleza? É isso, nos vemos no próximo vídeo, até a próxima, fui! Tchau! Tchau!